Não, o que que aconteceu aqui, me fala, olha aqui pra mim, o que que aconteceu aqui Pandora, nessa casa, olha esse chão, fez xixi em todo lugar, e destruiu, você destruiu, destruiu, o travesseiro. E aí, se você quer ficar com essa cara ainda pro meu lado, pode ir pra lá, pode ir pra lá, pode ir pra lá, que eu tô super chateado quando você faz essas coisas, tá, que feio, que feio, e não fica fazendo essa cara de sonsa não. E aí